O primeiro a ser apresentado, Vicente Del Bosque, você viu, Pepe Guardiola e José Mourinho. Esses são os candidatos, Carlos Eduardo Minas. O meu favorito é o José Mourinho. A gente não pode deixar de considerar o impacto da Copa do Mundo e da conquista extraordinária do Vicente Del Bosque. O José Mourinho é o melhor treinador de futebol do mundo na atualidade, mas a conquista do Del Bosque é incomparável. Ele tem 60 anos de idade, talvez não tenha outra oportunidade como essa. Isso pode pesar. Pepe Guardiola, técnico do Barcelona, que assumiu em 2008 no lugar do Frank Raikardt. Há dois anos, há três anos, há duas temporadas que ele é treinador. Nos dois últimos anos, o melhor treinador da Espanha. E aí o grande José Mourinho, português, técnico do Real Madrid, campeão europeu em 2004 com o Porto. É o mais forte candidato, ele é o melhor treinador do mundo, isso é reconhecido por todos, dentro do meio do futebol. Mas o coração pelo Del Bosque também bate muito forte, hein? E quem será o escolhido, portanto? Voltou a Silvia Knight, está de volta aí ao palco para anunciar o vencedor. José Mourinho, o português José Mourinho eleito o melhor técnico de 2010. 17 títulos em oito anos, o mago de Setúbal, o Mou, técnico de 47 anos de idade, é a consagração que ainda pode se repetir em outras temporadas. É um sonho dele, depois de ganhar a Liga Inglesa, depois de ganhar também a Liga Italiana, ganhar tudo na Itália que ele podia ganhar com o Inter de Milão. Ganhar também a Liga Espanhola, não vai ser fácil passar o Barcelona, mas é um sonho dele também. Merecidíssimo, é o melhor treinador do mundo, a questão técnica e não a sentimental foi levada em consideração. Vamos escutar o treinador José Mourinho. Boa noite, peço desculpa por falar em português, mas sou um orgulhoso português. Queria dar os parabéns a dois fantásticos treinadores, o senhor Del Bosque e o Pepe Guardiola. Trabalhei muito para chegar aqui, mas não cheguei sozinho. Cheguei com os meus jogadores, que estão aqui alguns, cheguei com os meus colaboradores e cheguei principalmente com a força daqueles que me amam e daqueles que me esperam para festejar este momento fantástico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.